Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark, galera, bem-vindos a mais um episódio de Pluto Craze aqui no canal do The Machine, mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar a nossa jogatina. Eu acho que eu tenho algumas estrelas pra evoluir, não, não tenho não, né? Tenho não. Eu juro que eu achava que eu tinha. O que é isso? Tudo bem? Não, isso aqui não me interessa. Etiqueta? Isso aqui é interessante. Mas eu não tenho estrelas não. Ok? Galera, no último episódio, tá? Nós disparamos na frente do nosso oponente. Ele tem 75 milhões de patrimônio, nós temos 108, tá? Mais de 30 milhões na frente. E ele tá fazendo 7,96 milhões por turno, nós estamos fazendo 9,65. O que acontece é, nós ainda temos 5,25 milhões pra investir. E o nosso amigo Justin, não tão amigo assim, né? Tem 52 dólares. Não 52 mil. Tem 52 dólares pra investir. E galera, olha só. O grande segredo que nós estamos tentando fazer nesse turno aqui, aqui em Nova York, o nosso oponente, ele tá conseguindo quase que o controle de uma das maiores empresas do jogo, tá? É uma das maiores do jogo. O market cap dele é de 90 milhões, tá? Ele já tem investido aqui 44 milhões. Nós estamos tentando lutar aqui, nós nesse momento estamos com 34. Provavelmente nós vamos conseguir comprar mais 7% aqui. Nós vamos ali pra 41%, mais ou menos controle acionário dessa empresa, tá? Dependendo do que acontecer no outro turno, pode ser que a gente tire o controle dele, pode ser que não. É simples assim, galera. É simples assim. Vamos precisar de algumas negociatas muito boas aqui. Então, eu vou deixar um dia passar. Um dia passar, por favor. Thank you. Vamos negociar com o Nicholas. Eu quero comprar o máximo de ações possíveis dele. Tá? Vou deixar aqui um pouquinho abaixo pra gente ter uma parte de negociação. Tá? Um pedaço de negociação. Um gap de negociação. E eu vou tentar o melhor preço possível com ele, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é com que ele venda. Vamos fazer isso aqui. Acho que ele negociou. Ele negociou. Perfeito. 12% não é o suficiente pra ele. Eu gostaria que você abaixasse esse valor então. Vamos começar a abaixar, né? 12% é muito caro pra gente ainda. Uau! Ele negociou por muito pouco. 22% de desconto, ok? Eu preciso muito de desconto, galera. O máximo de desconto que eu consegui tirar desse cara, melhor pra mim, tá? 23 e 11. Então, começando a melhorar a coisa. O Nicholas tá começando a entender a gente, tá? 26% de desconto é muito bom. Vamos com mais desconto ainda. Agora vai, galera. Agora vai. Agora o Nicholas vai ser bonzinho. Vai vender a maior parte das ações dele pra gente. Vai vender num preço camarada. Não gostei. Não foi legal essa negociata aqui. Não foi legal. Então, com 0 e 10, a gente consiga alguma coisa interessante no último round, hein? Tem que ser mais de 10, né? Tem um de 19% aqui. Ok. A gente... 40% mais barato? Ok. Pode ser. Beleza. Vendeu. Vendeu e nós economizamos 2 milhões e meio. Basicamente isso. Ok. Vendeu. Negociamos com ele, tá? E ele ficou com apenas 1,84% das ações e nós subimos pra 39%. Ou seja, nós estamos conseguindo o nosso objetivo aqui, tá? Nós estamos conseguindo o nosso objetivo aqui. Eu gostaria de... Acho que eu ainda não consigo usar o agente em você, né? Na verdade, consigo sim. Vamos usar o detetive em você, o nosso oponente, porque eu quero ser apto a comprar ações dele. Pra que eu faça isso, eu tenho que transformar ele em puppet. Pra eu transformar ele em puppet, eu tenho que achar alguma sujeira dele e usar essa sujeira contra ele. Tudo bem. Não é fácil. Não é exatamente fácil. Mas dá pra fazer. Esse cara ainda tem 3.63... Ele tem 40 mil ações ainda. Vou tentar comprar algumas ações dele aqui. Eu compraria só 27 mil. Comprar um pouco menos pra gente ter margem de negociação, tá? E eu preciso definitivamente de preço. Mas em compensação... Vamos com essa opção, talvez? Não. A gente tem poucas fases de negociação com você. É, vamos com essa opção aqui. Depois a gente tenta tirar... A gente tenta tirar... Uau! Uau! Olha isso! Esse cara, aparentemente, não vai querer nos fazer por preço barato. E se ele não fizer por preço barato, a gente não vai comprar. Porque nós precisamos de preço aqui. É o que a gente precisa. Talvez... Vamos começar com esse 11%. É, não. Não vai rolar, galera. Esse cara não tá afim. Eu preciso de muito mais desconto do que isso. E somente... Somente 13% eu... Nem eu quero comprar, né? Acho que ele até vendeu. Uau! Quase vendeu. Tem problema? Tem outras pessoas que a gente pode negociar ainda. Vamos passar mais um dia. Tem essa mulher aqui. Vamos negociar com ela. Quero todas as suas ações, por favor. 908 mil. Preciso de preço. Vamos começar com essa aqui. Preciso muito de preço, por favor. Ok? Negociou. 3 e 9 me parece interessante. Nós ainda temos algumas fases de negociata. Negociou de novo. Vamos com... Menos 5 e 19, I think. A coisa tá começando a melhorar. Ela vendeu. Eu acho que eu vou negociar mais um round. Posso ter sido greedy demais. Vamos com esse aqui. E vamos pro último round de negociar, tá? Então, a porcentagem bem... Ah, fala sério. Eu resolvi pagar mais caro pra ela. Ela cancelou. Ela não quis mais vender. Vou comprar de você agora. Quero todas as suas ações restantes. E eu quero... preço. Não vendeu. Não vendeu. Ok. Não tem problema. Ah, what? Na Globhead. Ele quer fazer o quê? Reduzir o número de workers. Eu não vou optar. Vocês façam o que vocês quiserem. Obviamente, o meu oponente não quis, né? A maior parte da grana dele vem aqui da Globhead. Se a Globhead perder o workers, quer dizer que ela vai perder lucro por turno. Se ela perder lucro por turno, quer dizer que vai ser bem ruim pra ela. 481 até 1.15. Eu posso fazer bastante dinheiro com essas moedas aqui. Vamos participar. Sabe a gente comprar aqui de uns 800 mil? Vai ser interessante. Uau! A gente quase comprou. Quase comprou. 800 mil seria um preço maravilhoso se comprar isso aqui. 818, vai. 818 tá bom. 915 ainda dá pra lucrar. 915 ainda dá pra lucrar. 1.6 eu acho que eu já não quero. 1.6 eu já não quero. 1.6 o lucro é muito pequeno. Não vai valer a pena não. Perfeito. Vamos lá na Globhead de novo. E vamos continuar nossas negociatas aqui. Você não vai negociar. Tem você ainda. Esse cara tá bem difícil. Vou tentar usar um agente com ele. Vou usar esse agente aqui que diminui o poder diplomático dele. E daí nós vamos tentar entrar nessas 4% de ações dele. Enquanto isso, vamos negociar com o Nicolas. O Nicolas, ele tem chance de nos dar muito bom desconto. Com o menos 6, ele já começaria com 18%. Vamos começar aqui, dando uma porcentagem maior pra chance de acerto, né? Pra que a gente abra possibilidades de continuar negociando com ele. Vamos com isso aqui, porque as outras opções eram muito ruins. Mas ainda tá longe do negócio que a gente quer. Você tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo. O negócio é ir aumentando o preço com você. É isso. A gente não vai comprar se continuar desse jeito. 15%. Fala sério. 15% é muita coisa. A gente não vai pagar 15% mais caro. Inquivelmente ele negociou aqui. Quero pagar mais barato ainda. Quero pagar mais barato ainda. Tá ruim o preço. 21% é pouco. Isso aqui nunca vai acontecer. Seria ruim. Vamos com isso aqui, vai. Vai que acontece. Ele negociou, mas depois, no último round, definitivamente ele não vai vender. Vamos lá. É. Definitivamente ele não vai vender. O barro vermelho, né? Tá gigantesco. É quase impossível negociar esses 1% dele aí. Vamos negociar com a Sofia. Fingir aqui que a gente vai comprar tudo. Sofia, vamos começar por aqui. Acho que é um belo início pra gente. Eu preciso de preço, Sofia. Quanto mais desconto você puder fazer pra gente, melhor. Mais o cliente estará satisfeito. Vamos por aqui agora, só pra aumentar nossa chance de... Ih, ela já recusou. Não, negociou. Uau, achei que ela tinha recusado. Ahn... Tá complicado, né, Sofia? Você realmente tá fazendo jogo duro, hein? Vendeu. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue um negócio melhor. Porque... Tá legal, não. Vamos por aqui. Legal. Perfeito. Vendeu de novo. Eu quero um desconto bem maior do que isso. Isso aqui não vai rolar, né? Mas eu vou arriscar. Talvez rolou, hein? Hum... Rolou. Perfeito. 73% de desconto. Compreendo ações de você. Maravilhoso. I will buy it. 40%, galera. Mas eu só tenho 1.86 milhões agora, né? Não é muito. Deixa eu passar aqui. Acho que talvez tenha dado certo. Deu certo. Perfeito. Tirei as skills diplomáticas desse cara, né? Quer dizer que na próxima negociata que eu fizer com ele, ele não vai ter skills diplomáticas. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou deixar pra negociar com ele no próximo turno, tá? No próximo turno. Porque daí eu vou conseguir pegar 4% de uma vez com eles. Eu precisaria de 6% ainda, né? Pra conseguir controlar essa companhia primeiro que o nosso oponente. Isso não vai acontecer. Pra mim tá muito claro que não vai acontecer. Então eu simplesmente vou tentar o melhor negócio possível aqui com a maior quantidade de ações nesse turno ainda. Vamos tentar com o Nicolas. O cara tá de sacanagem com a gente, né? O Nicolas, ele realmente tá de sacanagem. Ele não quer fazer bom negócio comigo. 14% eu não vou pagar mais caro. 14%. Isso é loucura. Isso é loucura. Vamos fingir que a gente vai pagar mais caro. Foi um pouquinho. Saiu pra 15% agora, né? 16% também não vai acontecer. Você, de fato, não quer dar desconto, né? Se você der desconto, a coisa piora eternamente aqui. Vamos por aqui. Incrivelmente ele vendeu. Só que ainda tá mais caro. Eu não vou pagar acima do valor de mercado. Continuar negociando com ele. Até conseguir um bom preço. Negociar aqui. 11% não tá legal. Vamos por aqui. Talvez... Ainda não está legal. Eu não vou pagar mais caro. Não vou pagar. Eu vou declinar o acordo. 13% é o maior desconto que você faz. Ele não vendeu. Ainda bem. Ainda bem que ele recusou. Thank you. O que mais nós temos pra negociar aqui? Tem você. Negociar com você. Algumas ações. É. Esse aqui... O pior que ele vendeu, cara. O pior que ele vendeu por 700 mil. Por 700 mil. Nem compensa. Pra ser muito sincero. Mas ok. Nós só temos... 1.16 milhões. Pra negociar. Eu quero negociar com o Nicolas. Ele é o segredo. Perfeito. Você quer comprar um quadro, né, Nicolas? Agora você já não negocia tanto com a gente, né? Já não tem tantos turnos ali. 3 e 10 começamos bem. Começamos bem, Nicolas. Pé direito. Não, não, não. Não recuse. Caramba, cara. Qual o seu problema? Ele já tá negativo com a gente. Minha opinião. Ok? Vão lá de novo. Lá de novo. Vai dar certo, Nicolas. Eu tenho... Tenho plena certeza que vai dar certo. Vamos começar por aqui. 6% de desconto. A gente faz uma negociata. E é isso. Ele vendeu. Com 6% de desconto. Vamos negociar de novo. Vou fingir que eu vou pagar mais caro pra você. Ele negociou. Não, vendeu. Vendeu. Ok? Vamos... Vamos com esse. Depois vamos pro último round de negociata. O filho da mãe. Tá. Eu não vou poder puxar muito o Nicolas, não. 5 dias ele fica disponível de novo. Vamos lá, meu querido. Agora vai. Vamos comprar todas as suas ações. 13 e 6 me parecem um bom número pra começar. Ok? Negociou. Esses aqui são péssimos números. Vamos fingir que a gente vai pagar mais caro. Não vai acontecer. Ok. Vamos pro segundo round. Eu precisaria pagar mais barato agora, Nicolas. Você não se importa. Ele vendeu, hein? Hum. Pensei que ia vender. Tá. Felizmente é a vida, galera. Não rolou de novo. E ele vai ficar bravo com a gente de novo. Tá difícil. Mais 5 dias a gente negociou de novo. Tá. Agora eu meio que vou aceitar quase qualquer acordo. Se ele aceitar e for um acordo decente, eu vou pegar. Vamos pôr esse aqui primeiro. Só que eu não quero pagar mais caro. Ok? Um pro segundo round. 11% mais barato. Ok. Se ele aceitar, eu já estarei feliz. Total de 9%. Ok. Thank you. Vamos comprar essa porcentagem sua. Nós fomos pra 42% com esses 4 aqui. Nós fomos pra 46%. Quase, né, galera? O problema é que provavelmente esse cara consegue negociar com esse cara. Então... Quantos inimigos você tem? Só eu, né? Só eu de inimigo. Porque... É. Felizmente é isso. Vamos passar o round. Ganhar uma grana aqui. Tá? Do round. E vamos tentar tirar o máximo de ações possíveis do nosso oponente. Olha. Nosso oponente ainda tá com 48%. Porque é o início do round. Nós temos 10 milhões pra gastar. 11.4 por turno nós estamos gerando. Ele tá gerando 8.12. Ele tem 91 bilhões de patrimônio. Nós temos 135. Nós estamos muito à frente, galera. Antes de negociar, vamos dar uma olhada aqui como é que estão nossas companhias. Polestar World, por exemplo, ela... O agente... Ah, o agente ainda tá... Ok. Quanto de reserva você tem? 46 milhões. É muita grana, galera. É muita grana de reserva. O risco aqui tá ok. O preço de venda tá ok. Você meio que tá no máximo de preço de venda. Vamos voltar pro risco aqui. Continuar brigando. Não sei se podem continuar aqui. Vocês também estão com work rate e tudo mais. Muito legal aqui. Você tá aumentando a relação. Tem que continuar trabalhando aqui. Esse cara... O custo... A despesa de manutenção. Ela não me interessa muito. Essa despesa aqui eu poderia tá melhorando ela. Vou deixar até olhar. Ó, aqui ela vai lucrar mais 1.9 milhões no próximo turno. Se eu vier pra cá... Vou lucrar um pouquinho mais, né? Simplesmente porque eu tô diminuindo o custo de... Não, mas eu quero... É o raw material. Olhei errado. Aqui eu vou fazer lucrar um pouquinho mais. Porque de fato o nosso custo de raw material tá alto, né? Só que o working rate e experiência fazem muita diferença. Continua trabalhando aqui. Vamos continuar assim por enquanto. Acho que isso tá ok. Perfeito. Maravilhoso, galera. Vamos dar uma olhada na nossa outra empresa rapidinho. A Kenix. A Kenix vai muito bem. Obrigado. O market cap dela tá alto. Deixa eu olhar aqui, inclusive. Ela é a empresa que tá mais lucrando aqui. Que é maravilhoso. Quero ver nas estatísticas dela. Quanto de reserva ela tem? 4.38 milhões. Provavelmente o low rate tá bem alto, de fato, tá? Mas eu quero aumentar essa empresa aqui. Working rate and experience não tá legal. Relação com as pessoas também não tá das melhores. Trabalhando na produtividade. Se seria produtividade. Se seria preço de venda. Esse cara de preço de venda vem pra relação com as pessoas. E esse cara de preço de venda vem pra cá. Você tá ainda trabalhando no strike risk. E você é no accident risk. Ok. Eu tenho 4.38 milhões. Nós vamos ampliar essa empresa agora, galera. Vamos ampliar essa empresa agora. 100% do controle dela é meu. Então, definitivamente eu vou ampliar. Eu vou ampliar aqui. Vou deixar alguma grana aqui guardada. Deixar uns 500 mil guardado. Vamos pra 300 funcionários. Perfeito. Então, de 223 nós vamos pra 300 funcionários. Ela tá fazendo 4.75 milhões de lucro, né? Por turno. Vai aumentar em 156 o próximo. Agora, isso aqui, cada funcionário mais, aumenta mais o net income dela. Tá vendo, galera? Vamos colocar o máximo aqui. Ela foi pra 6 milhões. Provavelmente o market cap dela imediatamente subiu, né? Mais 4.96 milhões. Ele tá com market cap de 20 milhões, tá? É muita coisa, galera. É muita coisa. 26 milhões, ok? E nosso lucro, sei lá. Tá grande. É isso. Ok. Então, nossa empresa, vem pra cá, deixa o nosso CEO trabalhando lá. Enquanto isso, e vamos pra negociata da vida aqui, tá? Eu preciso de todas as suas ações. Você não pode me fazer diferente do que vender todas as suas ações. Eu fico até com medo de negociar aqui. Porque eu realmente preciso das ações. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ufa. Negociou. Galera. Fala sério. Esse cara tá brincando comigo. Vou negociar de novo. Ok. Success rate de 100%, certo? E 42% de desconto. Perfeito. Nós vamos comprar esses 4% aqui. E agora nada vai proibir o Justin de comprar os 4% desse cara. Pera. Não comprei tudo? O que? Esse cara aqui vai ficar disponível pra mim depois? Muito interessante. Vamos comprar tudo desse cara aqui? Eu quero... Eu pago mais caro. Não tem problema não. Só me vende. Obrigado. Não tem problema não. A gente vai pagar mais caro tranquilamente. 48% e agora eu tenho que negociar com o Eidana. Mas ele vai ficar disponível só em 4 turnos e ele não venderia pra mim. De qualquer forma ele não venderia pra mim. Então o que eu vou tentar fazer aqui é usar um agente, o cardeal, pra tentar melhorar a relação com ele. O problema é que o cardeal, ele demora 10 dias. Eu já deveria ter feito isso. Ele demora 10 dias pra que a gente consiga negociar com ele. Deixa eu fazer... Deixa eu melhorar a minha etiqueta aqui. Porque isso vai melhorar... Isso vai diminuir o efeito negativo de quando eu negocio com o cara. A gente vai fazer isso agora. E tem isso aqui, ativo de 2.58 milhões. Talvez seja um leilão interessante se participar. Vamos participar aqui. Uau! Eu achei que nós iríamos comprar por aquele valor. Eu realmente achei que nós iríamos comprar por aquele valor. Podia ter 2.58. 1.87. Ainda estou lucrando meio milhão. Estou lucrando praticamente meio milhão aqui. Aqui. Compramos essa moeda aqui. Perfeito. Vamos ficar de olho na globehead. Eu acho que esse cara vai vender pro Justin. Ok? Isso aqui é contra o Justin, né? Acho que deu. Perfeito. Vamos usar o Blackmail. Vamos tentar fazer ele virar nosso Puppet. Acho que deu, hein, galera. Acho que deu. Lindo. Lindo. Vou vender algumas ações pra mim, meu querido. Venda algumas ações pra mim. Ele tá me vendendo 400% mais caro. Ah, é maravilhoso. 0,25. Vai. Não vendeu. Ah, por muito pouco. Ok. Mas agora nós podemos comprar ações dele. O que é maravilhoso, galera. Meu Deus do céu. Holy Jesus. Vamos esperar esses três dias aqui. Na verdade, eu preciso de mais até. É. Esse cara vai surgir efeito. O efeito vai ser imediato. Aquele cara já vai negociar comigo, né? Perfeito. Agora ele já negocia... O que? Você ainda tá hostil comigo? Fala sério. Tá. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero tirar o controle dele dessa empresa. Esse é o nosso objetivo. Eu tenho uma moeda pra vender que ela vale muito dinheiro. Vamos vender essa moeda, galera. Vamos vender essa moeda. Vamos achar algum lugar aqui pra vender essa moeda. Não, definitivamente aqui não. Ah, ele já tá investindo em outra empresa. Ele já comprou essa empresa aqui, inclusive. A UP. Ah, interessante. Ele já comprou a UP. E ele já tá investindo aqui na OV também. Ele meio que tá comprando todas as empresas de Nova York agora. Bem interessante. Esse cara aqui, ele quer vender ações de algum lugar. Eu preciso de alguém... Que queira comprar... Moedas. Você quer. Vamos ver se você... Pagaria bem na minha moeda aqui. De fato, paga. Ok. Vamos lucrar aqui. Perfeito. E galera, deixa eu até olhar aqui. Deixa eu até olhar aqui. Ele tem 8,78 milhões. Nós estamos fazendo 11, mas ele tem 91 de patrimônio. Nós temos 138, né? Nosso patrimônio não subiu tanto assim. Galera, eu vou encerrar. Tá? Vou encerrar. Meu objetivo é tirar o controle dele da Globehead. Mas isso nós vamos fazer no próximo episódio, tá? A gente tá bem próximo disso. Transformando ele em puppet. Agora eu quero comprar as ações dele da Globehead. As ações dele da Polestar. Nós vamos ficar milionários com isso. Meu nome é Waka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.